Olá, meu nome é Diana Santini, eu sou endocrinologista e vim falar um pouco sobre o diabetes. A gente pode dividir as complicações do diabetes agudas com a hipoglicemia e a hiperglicemia. A hipoglicemia é quando a glicose está muito baixa e a hiperglicemia é quando ela sobe. A hipoglicemia pode ser dividida em leve, moderada ou grave. A gente considera uma hipoglicemia grave quando ela ameaça a vida e a pessoa perde a consciência, ou seja, precisa de uma terceira pessoa para reverter o processo. A hipoglicemia leve muitas vezes nem cursa com sintomas e fica muitas vezes difícil do paciente reconhecer. E quais são os sintomas da hipoglicemia? A hipoglicemia pode se manifestar com tonteira, cansaço, sensação de fraqueza, sensação de desmaio, tremores, sudorese fria nas mãos, irritabilidade, alteração do humor. O paciente pode ter reações psicóticas, distúrbios de comportamento, uma irritabilidade fora do normal. Se você, por acaso, tiver alguns sintomas relacionados à hipoglicemia, hipoglicemia, se você puder aferir a glicose, será ótimo. Porém, se você não tiver essa oportunidade, a melhor coisa que você possa fazer é se alimentar. Ou você antecipa a sua alimentação, ou você tem que ter perto de você um açúcar. 15 gramas de glicose, que são 3 pacotinhos de açúcar, são suficientes para reverter o processo. Você também pode melhorar a hipoglicemia tomando um copo de refrigerante, um copo de suco, comendo algumas balas ou qualquer coisa doce. Em 15 a 20 minutos, você já deve melhorar dos sintomas e a glicose normalizar. Caso isso não aconteça, você deve repetir o processo e em 15 a 20 minutos, novamente, retestar a glicemia. Bom, espero assim ter contribuído para que menos eventos agudos relacionados ao diabetes aconteçam. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto